Olá pessoal, esse é o seu canal da psicologia, como vocês estão? Não faltaram qualidades em você, o que faltou foi caráter no narcisista. Entenda tudo nesse vídeo. Gente, eu sei que depois que a desvalorização começa, a pessoa, ela inicia um processo de se auto-julgar, de se auto-punir, de buscar onde é que estão os erros dela, de buscar onde é que estão as falhas. A pessoa começa a puxar para si a responsabilidade de manter o narcisista junto com ela. Ela começa a se perguntar em que ela pode melhorar. Ela começa a fazer todo um movimento de busca de onde estão seus erros, de onde estão as suas falhas, o que ela poderia fazer de diferente para manter aquela pessoa ao lado dela. E isso não é somente durante o período de desvalorização. Isso se intensifica e se fortalece após o descarte. Independentemente se foi o narcisista que descartou a pessoa ou se ela se viu obrigada por uma questão de sobrevivência a sair das garras da pessoa. Mesmo quando é ela que decide sair e a gente sabe que essa decisão nunca é uma decisão fácil, nunca é uma decisão agradável, é uma decisão que vem com muita renúncia, que vem com muita tristeza, que vem com muita dificuldade. Geralmente quando a pessoa decide isso é porque ela já está num processo avançado de adoecimento psíquico e físico. Então ela sai mais com aquela sensação de que ela não saiu, de que ela foi descartada. E isso é uma questão muito forte. Mesmo quando é a pessoa que descarta o narcisista, ela ainda se sente descartada. Porque ela pensa assim, eu não saí consciente, eu não saí porque eu quis, eu saí porque eu fui obrigada, eu saí porque eu já estava sendo desvalorizada. Ou desvalorizada. Enfim, então o que eu quero dizer é que mesmo depois que ela sai fisicamente da presença do narcisista ou da narcisista, ainda fica na mentalidade dela aquela sensação, aquele pensamento e aquelas emoções de que ela é insuficiente, de que ela não é bonita ou bonita o suficiente, de que ela ou ele não é rico ou inteligente ou que intelectualmente ela está abaixo desse narcisista. E essa sensação, que na verdade não é a primeira vez que ela está sentindo aquilo, talvez seja a primeira vez que ela se dá conta dessa insuficiência, ela vem com toda a força, porque você saiu de um processo de vício, você saiu de um processo de dependência emocional e bioquímica, orgânica e física dessa pessoa. Mas certamente não é a primeira vez que você está pensando que você é insuficiente. Talvez seja a primeira vez que você parou para prestar atenção por conta da gravidade, por conta da intensidade desse processo que você está vivendo. Mas esse sentimento de insuficiência, essa baixa autoestima que talvez você nem se desse conta, ela não vem de hoje, ela vem de lá, da sua origem, da sua base, de como você foi visto dentro da sua família, de como você foi visto, de como você percebeu o tratamento de seus cuidadores, pai, mãe ou outros cuidadores com relação a você. Eu vou te dar um exemplo, eu não sei se você conhece essa história do treinamento que o elefante recebe no circo. Quando o elefantinho nasce, o que o dono do circo, o que os adestradores do circo fazem? Eles pegam aquele elefantinho, amarram aquele elefantinho num toco, que não é um toco relativamente forte, mas eles amarram aquele elefante ali, colocam uma corrente na patinha dele, e toda vez que ele tenta se soltar, aquela corrente começa a machucar a pata do elefante. E aí ele tenta de novo, e aí ele se machuca novamente, e ele tenta de novo, e ele se machuca outra vez. O que ele vai entendendo? Que quanto mais ele tenta se soltar, mais aquilo causa dor, mais ele sofre. Então, ele vai crescendo, o toco permanece do mesmo tamanho, a corrente permanece do mesmo tamanho, só quem está crescendo é o elefante, mas na mentalidade dele, ele está limitado. Ele aprendeu que toda vez que ele tenta se soltar, aquilo causa uma dor, aquilo causa um sofrimento. Então, chega a um determinado ponto que o elefante já está jovem ou adulto, imenso, em força, em capacidade, mas ele não tem consciência, ele nunca soube, ele nunca explorou, nunca foi permitido a ele explorar essa força ou conhecer essa força que ele tinha. Então, já grande, ele é retirado ali do toco, ele começa a ser utilizado no circo para a diversão de outros, e depois de um determinado tempo, aquele elefante pode ser amarrado numa cadeira de plástico que não faz diferença. Ele não, na mentalidade dele, ele não pode se soltar. E aí eu pergunto para você, quem é mais forte, quem é mais potente? Uma cadeira de plástico ou um elefante? Obviamente que é o elefante, porém o elefante desconhece a força que tem. A ele nunca foi permitido utilizar essa força, ele não conheceu essa habilidade, ele não conheceu essa potência que ele tem. Da mesma forma, cada um de nós, dependendo de como foi nossa criação, dependendo de como foram as nossas vivências, como foi a nossa base, como foi o tratamento que nós recebemos dos nossos cuidadores, todo esse conjunto de coisas vai fazer com que a gente tenha uma boa autoestima, uma autoestima elevada ou uma baixa autoestima. Então dependendo do que você ouviu, de como você viveu, como foi a sua experiência, isso vai refletir diretamente na forma como você se enxerga hoje. Para que você consiga vencer uma relação narcisista, para que você saia dela não como sobrevivente apenas, porque a nossa intenção não é que você sobreviva, mas é que você viva com abundância de auto-amor, abundância de auto-respeito, abundância de autoconhecimento, nós temos três pilares necessários e indispensáveis. Você precisa conhecer o transtorno, e a gente tem vídeos aqui que ensinam isso, você tem muito conteúdo para explorar tudo isso. Você precisa também conhecer a você mesmo, ou seja, o autoconhecimento é indispensável, não basta que você conheça o transtorno de trás para frente e de frente para trás. Você precisa conhecer a você, reconhecer as suas emoções, entender a sua história, entender as suas bases, como você chegou até aqui e a prática. A prática daquilo que você aprender, do que você tem para aprender com o transtorno e do que você tem a aprender a seu respeito. Com esses dois tipos de aprendizado e com a prática, efetivamente, é possível você sair do transtorno sim. E é como eu sempre digo, você consegue sair sozinho? Sim, você consegue. Já a dependência emocional é outra história. Mas se você precisar de ajuda para acelerar esse processo, procure pessoas responsáveis, procure pessoas especializadas que saibam o que estão fazendo, que tenham responsabilidade profissional e emocional com você também. Então, é como eu falei da questão do elefante. Se você soubesse a potência que você tem, se você conhecesse a capacidade que você tem, os seus valores, as suas habilidades, os seus talentos, o seu valor pessoal, você não estaria se comparando com essa pessoa, você não estaria ainda procurando o erro em você. Não faltou qualidades em você. Faltou caráter na pessoa narcisista. Faltou nela capacidade de entender, de reconhecer e respeitar os sentimentos que você deu a ela. Então, não puxe para você essa responsabilidade. Não puxe para você o motivo ou a razão do descarte. Eu sei que é difícil você conseguir ser grato por ter sido descartado. É doloroso, é um sentimento profundo de rejeição. É uma ferida que se abre novamente, que dói em você, mas ela não é uma ferida de hoje. Essa rejeição, possivelmente, você já viveu ela lá na sua base. Você já viveu ela em outras situações. O que você está vivendo agora é um remake intensificado com essa pessoa narcisista. Talvez você nunca tenha se dado conta porque essa dor não tenha sido tão intensa ou porque ela foi aí, o que a gente fala em psicanálise, ela tenha sido recalcada, ela tenha sido negada, empurrada para debaixo do tapete, que foi um mecanismo de defesa para que você conseguisse sobreviver àquela dor. E agora essa ferida se abre novamente, ela está sangrando e ela requer que você tenha uma atenção com ela. Mas pare de procurar falhas, erros, deficiências, insuficiências em você. Nada que você fizesse manteria essa pessoa narcisista ao seu lado. Nada que você fizesse alteraria o modus operandi dele ou dela. Você não consegue com o seu amor, com a sua empatia, com a sua boa vontade, com o seu melhor esforço, mudar essa pessoa porque ela não deseja essa mudança. E é um transtorno. Você não tem poder para alterar nada na vida dessa pessoa. A mudança em cada ser humano necessita vir dela, ela. Cada ser humano, ele precisa desejar, ele precisa querer. Você não poderia fazer isso. Então pare de se martirizar, pare de se punir, pare de ficar nesse looping de pensamento de eu falhei, eu errei, eu fui insuficiente. Porque isso não é verdade. Você precisa desconstruir essa crença e você precisa começar a olhar para você com mais carinho, com mais gentileza, com mais bondade, com mais misericórdia, da mesma forma como você olhou para ele ou para ela. Por que você se pune com tanta severidade, já que você deu tantas chances para essa pessoa que te machucou repetidas vezes? Encerre esse ciclo de auto-punição, encerre esse ciclo de auto-desvalorização, que é quando você começa a listar mentalmente cada um dos seus defeitos, cada uma das suas falhas, para justificar o porquê que o narcisista descartou você ou porquê que o ou a narcisista desvalorizou você. Ele, ela desvalorizou você, ele, ela descartou você, não porque te faltou qualquer qualidade, mas porque ele é ele. Não é porque você é você, é porque ela age daquela forma, é porque ele age daquela forma. Então, independentemente se você tinha pós-doc, se você era louro, loura, morena, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre, o predicado que você escolher, aquele ou aquele, não foi o motivo pelo qual você foi deixado. É porque ele é ele, é porque ela é ela. Eles deixam todas as vítimas, eles desvalorizam todas as vítimas. Então, por favor, entenda isso. É o jeito deles. Eles vão fazer com qualquer pessoa. Com o homem mais lindo, mais maravilhoso, mais rico, com a mulher mais linda, mais maravilhosa, mais rica, mais inteligente, o processo vai ser o mesmo. Então, pare de se nivelar por baixo. Por favor, ao final desse vídeo, pegue um papel e seja capaz de escrever pelo menos quatro qualidades que você tenha. Busque aí, dentro de você, quatro qualidades, quatro coisas boas dentro de você. Será que você consegue? Por favor, eu tenho certeza que você tem muito mais que isso. Mas talvez você fique focando só nos defeitos. Pare com essa autopunição. Não termine o trabalho que o narcisista, que é a narcisista, começou, que era te destruir. Não ajude eles nesse processo. Quando você fica se autopunindo, quando você fica se martirizando, se colocando para baixo, se achando o último ser humano do mundo, você está ajudando a concluir a terrível obra que o narcisista, que é a narcisista começou. Vamos mudar isso? Vamos transformar isso? Então, ao final desse vídeo, escreva quatro, só quatro, quatro qualidades que você tenha. E se você desejar, coloque aqui nos comentários, para eu saber como você tem se enxergado. Lembre-se, para você superar de vez um narcisista, não basta você conhecer o transtorno. Você tem que buscar o autoconhecimento. Você tem que buscar o fortalecimento da sua identidade. Se você souber quem você é, não interessa o que as pessoas de fora digam. Ok? Então, se você ficou até aqui, muito obrigada. Faça sua inscrição, deixe seu comentário. Eu te agradeço. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.